E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Plays e galera, é o seguinte, vamos continuar aqui com God of War para PS4, queria agradecer a todos aí pelo apoio com a série no canal, não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, deixar um comentário, compartilhar com seus amigos, isso ajuda demais o canal e também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tá tudo aí na descrição, beleza? Então nesse vídeo a gente vai fazer o que? Nós vamos fazer uma viagem para um reino diferente, ó, Vanaheim não pode, Muspelheim a gente já foi, Nilfheim a gente pode ir, que a gente liberou a nova runa né, aí tem aqui Asgard não pode ir, Svartalfheim não pode ir, Helheim a gente já foi e Alfheim a gente já foi também, então a gente vai para Nilfheim e Jotunheim não pode ir ainda. Então a gente vai vir aqui ó, para Nilfheim, vamos lá. O que deveria ter sido evitado, se essa curiosidade não fosse tão mais forte do que sua sabedoria? O que deveria dizer? Ah, me lembre de contar de onde vem o nome Senhor dos Enforcados. Mais um conto do Mimir, os interesses de Odin em Njotunheim, ele tem medo dos gigantes no Ragnarok e quer suas profecias do futuro, gigantes são os melhores profetas? Preciso perguntar ao Mimir por que chamam Odin de Senhor dos Enforcados. Beleza, e a gente pode ver aqui também que tem um mapa novo né, que no caso seria Nilfheim, então a gente já tem ó, Muspelheim, Helheim, ainda tem um monte de coisa em Helheim, a gente tem Alfheim, também tem algumas coisas em Alfheim que eu ainda não achei, e tem também aqui Midgard, então tem bastante coisa para fazer. Mas por enquanto vamos descobrir este mapa novo. E claro, os irmãos estão aqui. Eles não tem nada para falar, então vamos sair. Nilfheim, 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 ok, esse lugar fede, vamos ver o que tem aqui. Credo, que coisa é essa? A neboa é amaldiçoada. Amaldiçoada? Isso aí, é seguro respirar por um tempo, mas acaba matando depois, mais um motivo para adorar Nilfheim. Garoto. Sim. Jesus, então aqui é um lugar amaldiçoado. Fechamos. Que negócio é esse? Estranho. Ah, Ecos de Névoa. Ah, aqui que eu ganho Ecos de Névoa. A maldição de Valdi. Vai embora. Esse lugar carrega a maldição de Valdi, cujo talentos ameaçaram os deuses de Asgard. A alquimia do meu pai transformou a Névoa de Nilfheim em arma e que se tornou contra o seu criador. Só pedir tão como inventor e artesão era insuperável. Mas seu talento e genialidade provocaram a fúria dos Aesir. Portanto, eu, Motsogonir, renuncio a este lugar. Renuncio aos anões. Saio em busca de refúgio e exílio autoimposto em Midgard. Aqueles que não fugirem deste ente se juntarão ao meu pai na morte. Motsogonir, filho de Valdi. Ok, cara. Então aqui que eu ganho aqueles bagulhos de Névoa lá. Que eu tava pensando, né? Onde que seria? Nossa, então vai ter baú pra cacete de Névoa aqui. Interessante. Sinal do inscrito da concentração. Ok, vamos dando aquela bisoiada. Nada aqui, nada ali. Opa! Ó quem tá aqui. Que bom encontrar vocês! Que surpresa te ver aqui, Sindri. Essa névoa é nojenta. Acha que não aguento uma névoazinha do mal? Não mesmo. Quero montar uma armadura que reduza o efeito dela. Os materiais necessários estão aqui na oficina de Valdi, mas estão cobertos por essa névoa repugnante. Espera só. O último local conhecido dessa armadura é a câmara central da oficina. A entrada foi selada, mas posso fazer uma pedra de entrada com alguns ecos de Névoa. Pronto. Ok, Ubi. Tenha 500 ecos de Névoa. Tá bom. Não recomendo que fiquem muito tempo na Névoa. O fedor impregnaria seu cabelo, armas, armadura. E não vou tocar nos seus equipamentos até queimarem todos os bichinhos nos fogos de Muspelheim. Ah, e a Névoa amada. Só tentem procurar os ecos com calma. Sei que vocês dois se deixam levar, quebrando vasos e pegando espólio de cadáveres. Mano, esse cara é o melhor, velho. É o melhor de todos. Vamos lá, quero ver aqui que tipo de inimigos tem aqui. Nossa, aquilo ali é o quê? Uma mão? Eita porra. Tem algo escrito aqui. O piscina de Valdi. Foge armaduras magníficas usando ecos de Névoas encontrado nas suínas. Os inimigos, armadilhas e tesouros são restaurados ao voltar. Faça de tudo para fugir ou você será outra vítima da oficina. Ok. O lugar é embaralhado toda vez que a gente sai? Que demais. Atreus, foco. Esse lugar é perigoso. A criatividade dos anões é assim, incrível e perigosa. Jesus. Ok. Até agora eu não achei nenhum lugar. Meu Deus. Meu Deus. Ah, é para o inferno. Nossa, level 7, velho. Meu Deus. Vamos pegar o baú. Ah, pegando o baú restaura um pouquinho do... Do Fedor. Peguei cento e tantos ecos de Névoa. Tá bom. Mais alguns ecos de Névoa. Precisa ser ligeiro aqui, então. Eita porra! Que... Mancada, velho. Na hora que eu andei o bagulho fechou. Muito burrice isso. Mas beleza. Então, quer dizer que este lugar aqui é onde tem a câmera do Ivald. Bom, vamos tentar pegar pelo menos essas 500 aí, né? Para a gente conseguir fazer a pedra para ir para a câmera do Ivald. Conseguir bastante Névoa para conseguir fazer os equipamentos. Então, quer dizer que você morre e você perde tudo. Legal. Tá bom. Beleza, vamos lá. Vamos ver se vai estar diferente. Vamos, Kratos. Corre, velho. Tem que matar os inimigos. Ah, não. Ah, não. Ok, vamos pegar os Ecos de Neva. Beleza, dessa vez já vim melhor, já sei o que tem que fazer, já entendi como é que é o esquema aqui. Tem mais um baúzão aqui. Preciso de 500. E os inimigos aqui não são fracos não, mano. Os vós precisavam pra mais. É, tá pensando que vai me pegar de novo? Nem ferrando. Jesus, e agora pra onde eu vou? Meu Deus. Olha só um baú ali. Vai, Neva. Vai, mano, fecha. Porra. Corre, 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 corre. Boa, garoto. Então quando pega baú, a gente tem um acréscimo de... Dá pra subir aqui, será? Não. Beleza, vamos seguir. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Boa. Já peguei 500. Já poderia voltar se eu quisesse. Mas não vou voltar ainda. Obviamente que não. Quero mais. Sou ganancioso. Meu Deus. Meu Deus. Level 8. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, os inimigos aqui vai ser difícil, cara. Os inimigos aqui vai ser difícil, cara. Nossa. Foi tudo? Ok. Sei nem como eu matei tudo, mas foi. Nossa, mais 300 e pouco. Nossa, tô com muita névoa. Sobe aqui? Não, não sobe. Da onde eu vim, pra onde eu vou. Meu Deus. Não, não, não. Meu Deus, quase morri. Olha que safadeza. Dá pra ir ali, ó. Vou tentar ir ali. Eu fui por um lado, não deu. Quase morri. Agora eu tô na dúvida de uma coisa. Como é que eu vou embora daqui? Caraca, velho. Que perigo esse lugar. Na verdade, eu acho que eu já deveria voltar, né? Eu vou voltar, mano. Na moral. Ai, vai morrer. Vai morrer. Nossa, quase. Nossa, que lugar bizarro, velho. Cara, é hora de ir. Sim, eu não vou perder minhas 1.600 névoas, não. Pode ficar tranquilo. Beleza. Obteve 1.600 ecos. Uh, parece que vocês conseguiram os ecos e não morreram. Que impressionante. É, tá pensando o quê, mano? A gente é foda. Como você pode fazer alguma coisa de névoa? Sei que é estranho, mas os anões daqui faziam maravilhas com as névoas de Niflheim. Fiquem de olho nos ecos de névoa. Posso aproveitar pra muita coisa. Ok. Pedra de ressurreição eu tenho. Taque único, cintura, blá blá blá. E aí o que eu posso fazer, ó? Precisa de 1.500. Precisa de metal de Niflheim, armadura enferrujada de Valdi. Show de bola. Adiciona uma pequena quantidade de renderação de saúde constante. Caraca. Impressionante. Impressionante. Essa armadura de Valdi aqui é impressionante. De boa. Meu Deus. Ecos de névoa concede grande poder a essa armadura. Aumenta sua resistência contra a névoa amaldiçoada de Niflheim. Nossa, mano. Aí vai ter armadura de pulso, armadura de cintura. Pomo de machado também. Ah, tem o pomo do labirinto, ó. Espetacular. O meu é o pomo proibido das eras. E também tem o talismã. Que daria pra fazer também. Invoca uma neblina purificadora que restaura um pouco de saúde. Além de aumentar o tempo que crates pode ficar na névoa amaldiçoada. Olha só. Que espetáculo. Eu uso o manopla das eras estilhaçadas. Que aumenta só a defesa. Eu vou ter um que aumenta além de tudo. Mais coisas. Ah, mas esse aqui não tem slot. Entendi. Interessante, interessante. Eu tinha mais alguma coisa pra falar. Não. Não. Não tem nada pra falar. Não. 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 Acabou. Tudo bom. Vambora. Agora a gente tem a pedra. Vamos ver se a gente consegue... Os inimigos e o labirinto. Acho que... Voltou, não foi? Voltou. Morre, diabo. Morre, diabo. Vamos, quero entrar na oficina. Legal, entramos. Oficina de Valdi. Bora, 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 bora. Ah, não. Oficina de Valdi vai coisar. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu pegar os baús. Procure materiais de armadura. Deixa eu pegar primeiro esses... Essas névoas aqui que tem aqui. Aí eu vou lá pra oficina de Valdi. Ok, fechou. Vamos subir aqui. Acho que eu vou sair um pouco da névoa? Não, não vou sair não, velho. Jesus. A névoa ficou menos densa. Que bom. Aham. Nossa. Nossa. O que é isso? Nossa, vai ter muita névoa aqui. Opa. Show de bola. Não. É pequena e velha demais. Vamos entregar pro anão. Caraca, velho. Olha quanta. Vou pegar tudo. Me dá, me dá. Eu quero tudo. Pode me dar. É, tem algumas coisas aí, hein. Metal de Nif Rai. Boa, moleque. E... Mais eco de névoa. Ué, por que tá fechado? Hã? Nossa, tem que pegar um tanto pra abrir. Olha só que safadeza. Safadeza isso aqui, hein. Ó, que safadeza. Muita safadeza. Olha. Filha da mãe. Pra pegar o resto das armaduras de Valdi. Precisa de mais. Mais ecos, né. É, o jogo não facilitou não. Beleza, eu quero tudo. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Depois de pegar tudo, eu vou lutar. Pronto. Peguei tudo que tinha aqui. Agora eu vou lutar contra esses bagulho aqui. Olha que loucura, mano. Loucura total. Âncora de neblina. Não, não posso lutar com isso aqui. Âncora de neblina. Ah, mano. Você tá tirando, velho. Eu vou ter que farmar. Opa, 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 opa. O que é isso aqui? Ah, olha só. Pô, mano. Vou ter que dar uma explorada mais no labirinto, velho. Que safadeza. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Que safado. Para. Ah, mano. Quer saber? Vai pro inferno. Vamos tentar passar disso aqui, vai. Preciso de baús. Não ficar perdendo tempo lutando. Acho que é essa... Oita, quase me ferrei aqui. Acho que essa parte aqui é isso mesmo. Não é pra você ficar perdendo tempo, não. É só pra você sair correndo. Não é pra ficar matando inimigo, não, mano. Tá tirando. Desculpa, não dá. Qualquer coisa a gente dá uma pelada assim, só pra pegar baús. Baús é importante. Boa, garoto. Menino, moleque. Moleque, menino. Vamos lá. Passou. Ai, ai, ai. Eita, diacho. Me ferrei. Fui direto na lâmina. Vai, mano. Pra onde eu vou? Na moral, eu tô perdidaço, velho. Escolhe um caminho e vai. Só isso que eu tô pra... Ah, não, mano. Ah, não, mano. Morre, morre, morre Ainda não, atrás de você Minha nossa Vai, 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 abre o baú Só isso, de resistência a névoa, muito pouco Caraca, velho, preciso voltar, vai dar não Vou tentar fazer uma correria agora pra voltar Eu não sei como é que finaliza isso aqui, se eu saio de volta na entrada, sei lá Eu acho que sim Vamo lá Bora, 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 bora Que loucura esse labirinto, velho Meu Deus Vamo lá, pelo menos eu consegui recuperar o tempo aí da névoa Vai, fecha Vai, 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 vai Boa Falou Aquele abraço Não, nem ferrando Vai pro inferno Vai pro inferno Não quero saber de vocês não, na moral Corre Kratos Ah não Não. Não, mata! Vou morrer. Beleza, beleza. Abre. Nossa, quase morri, véi. Nossa, tá descendo muito rápido agora. Ah, vou morrer, véi. Vou perder tudo que eu peguei. Não. Não, jogo imbecil. Não, deixa eu ir embora. Por favor. É, pra ir embora é por aqui. Voltei pro começo. Vai. Não. Não. Não acredito. Não acredito que deu certo. Caraca, que cagada, velho. Foi muito cagado isso aí. Isso é o que eu tô pensando? Uma armadura inútil. Inútil? Ora, seu incrédulo. Essa armadura foi usada pelo próprio Ivaldi. Já teve dias melhores, claro. Mas posso restaurá-la com ecos de névoa. E vai reduzir os efeitos da maldição de Ivaldi. A não ser que tenha algo de valor na oficina. Não há motivos pra ficar aqui. Vocês viram todos aqueles baús na Câmara Central, né? E todos os itens enfiados no fundo da oficina. E as três fendas do reino, é claro. Mas, é melhor tomarem cuidado com elas. Por quê? São literalmente fendas na própria realidade. Quer meter a sua mão ali? Você que sabe. Ok, ok. Proteção de Ivaldi. Beleza. Por favor, para não. Feche as três sendas do reino. Tá. Beleza. A gente pode fazer o que agora? A gente pode fazer... Ah, pode fazer as três. Nossa, aí sim, hein. Pera aí. 1500 ecos de névoa. 1000 ecos de névoa. Ah, mas é... Puta, mano. Vou precisar de mais metal, velho. Pra fazer as três. Nossa, mas eu gostei dessas armaduras de Ivaldi aqui, hein. Gostei muito. Melhor do que o cinturão régio enânico de Broc. É... Corte, corti. Acho que a melhor é essa daqui. Essa daqui, cinturão de guerra. Nossa, vai dar defesa, vitalidade, único, força. Meu Deus do céu, vou fazer essa porra aqui. Beleza. Armadura de Atreus, não. Então vamos fazer aqui, ó. Peitoral. Essa daqui. Vamos fazer aqui o peitoral. Vai dar mais rúnico e mais vitalidade. Aumenta a resistência contra a névoa, ok. Brafoneira de névoa, ok. Equipa. Vamos fazer a do pulso. Equipa. Show. E infelizmente eu não vou poder fazer a da névoa, mas eu vou atrás desses metais ainda. Com toda certeza. Dá pra aprimorar? Não, não dá. Nossa senhora. Tecido de bruma e brasa ardente. Puta que pariu. Mas que apelação também. Precisa de tudo. Tecido de bruma. Voltem quando quiserem. Certo. Agora eu preciso daquela... Aquela equipada de runa. Defesa. Sorte. Tá certo isso aqui? Não, força. Essa daqui que dá força. Essa daqui dá rúnico, vitalidade. E essa daqui dá vitalidade. Essa daqui que dá força, mais 10. Não, vou pôr vitalidade. Beleza. E aqui eu tenho que equipar também. Defesa e sorte. Força. Já tô no level 7, hein? Moleque. E essa daqui, esse tilhaço de tier. Essa de rúnico aqui também é bom, né? 10 de rúnico. Defesa e sorte. Rúnico, vitalidade. Força e rúnico. É, tá bom. Beleza. Certo. Agora pra finalizar o vídeo, vamos testar aqui nossas novas armas. Tá bom. Já entendi. Vamos ver. Agora tem que demorar mais. Ó, o bagulho tá indo embora rapidão, mano. Ah, puto. Então, toma. Toma, lixo. Imundo. Ecos de neve, eu preciso metal de Nilfheim, isso mesmo que eu preciso. Preciso de metal de Nilfheim. Pra fazer a última parte da armadura. Antes de mais nada, eu vou entrar aqui pra ver se liberou algum baú. Ecos de neve, 228. E se eu chegar aqui, eu ganho os ecos de neve, né? Isso, ganho. Beleza, tá tudo aberto. É que eu não posso ainda. Mas eu acho que eu posso abrir algum baú aqui já, né? Não, 2.500. 5.000. Vixi. 7.500 e 10.000. Caraca. Vou precisar pegar ecos de neve pra caceta. Bom, vamos pegar mais alguns, pelo menos pra abrir um baú, né? Pra ver o que tem, né? Vamos aproveitar agora que eu tô mais... Ah, o lobo do meu cacete. Opa! Balzichos. Preciso de metal de Valdi. E... Mentira, cara. Eu tava... Ah, como é que... Eu tava numa estrutura de cima, velho. Como é que eu morri, mano? Isso é muita mentira. Eu não gostei. Caraca, viu? Levanta, bicho. Você pode perder tudo o que conseguiu na oficina, se não fugir com vida. Fica aí a dica. Beleza. Vamos matar esses trouxas. Mano, tem lobo ainda. Eita, filha da mãe. Ok. Já vejo um baú ali também. Beleza. Ecos de nevoa. Hacksilver. Mais ecos de nevoa. Mais ecos de nevoa. E eu quero continuar pra cá. Ah, não. Burro. É do outro lado. Aí, vamos lá. Dessa vez eu não vou morrer igual trouxa. Armadilha estúpida. E aí, vamos lá. Inimigos. That's a work. Ieaaah. UON! говорил bumbum! others. Para de me bater! Meu deus, cara chatos! Pai, toma cuidado! Esse cara é chato, hein? Metal de Nilfheim, beleza, acho que já posso fazer a outra parte, hein? Eu acho que já dá para fazer! Correu! Nossa, eu ia falar, eu vim daqui, estou perdidaço! Caraca, velho, para onde eu vou? Acho que eu vou reto aqui! Falou! Caraca, velho! Cuidado, pai! Filha da mãe, para! Caraca, velho! Acabou? Acabou. Nossa, vacilei aqui, hein. Tecido de bruma, olha só, consegui um tecido de bruma. Tá, eu vim dali. Vamos continuar pra cá, então. Já que eu tô perdidaço aqui nesse labirinto miserável. Mas tá de boa a... Ah, como é que se diz o bagulho da névoa ali. Só não quero perder meus ecos. Muitos ecos. E eu vou conseguir fazer a terceira parte da armadura de Valdi? Nossa, eu vou ficar fortão, mano. Isso é louco. Vou dar um espaço aqui pra não morrer de trouxa igual da outra vez. Aí, boa. Vamos lá, eu quero mais luta. Vem. Só vem. Boa, garoto. Dá pra ir pra lá e dá pra vir aqui. Eu vou atravessar aqui. Luta, vai ter luta aqui. Ah, é pro inferno. Apanha. Apanha. Meu Deus do céu! Vem, malditos! Vai, toma cuidado! Vai, miseráveis! Bora, 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 pega a névoa! Cacete! 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 Nossa, 1800 Ecos, meu Deus! Vambora, vambora, vambora! Não tem mais nenhum baú aqui, né? Não! Vambora, garoto! Vai, fecha! Vai, mano! Preciso ir embora! Vambora! Caraca, velho! Vai, jogo estúpido! Nossa, tinha um baú ali, velho! Aqui, Valdi! Não! Cadê? Ali é pra ir embora! Cadê a entrada de Valdi? Meu Deus, tô perdido! Aqui! Nossa, conseguiu! Cinco mil Ecos de Névoa, hein? Que delícia! Pai, a maldição! Relaxa, moleque! Tá me tirando? Já dá pra abrir esse? Não! Mas aí dá pra abrir quase todos os baús aqui, hein? Olho de Nilfheim, grande aumento de resistência contra a névoa amaldiçoada de Nilfheim. Pode ser acumulado qualquer resistência contra a névoa. Show de bola! E aqui gasta cinco mil pra abrir esse aqui. Só que aí eu não vou ter... Não, não vou gastar. Entendi, então isso aqui eu compro com névoa. Caraca! Vai ser tenso! Vou precisar juntar muita névoa! Muita mesmo! Vambora! Vambora, vambora que eu quero criar a última parte do set de Valdi aqui. Deixa eu ver o que eu ganhei que eu nem vi. Não entendi. Por que que esse aqui não tá... Nossa, nada a ver mano. Bom, enfim. Ahn... O que que foi que eu peguei? Será que foi uma runazinha? Olho de Nilfheim, isso é mesmo. Defesa e vitalidade. Show de bola, eu vou por essa. Grande aumento na resistência contra névoa. Beleza, agora eu acho que vou poder ficar de boa aqui. Vambora! 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 Vamos pegar os baúzinhos que tem aqui e vamos vazar desse lugar. Show de bola, show de bola. Bom, então aqui vai ser um lugar que eu vou provavelmente farmar. E quando eu conseguir tudo o que eu preciso de ecos de nevoa, eu volto com o vídeo pra gente abrir tudo o que tiver e fazer tudo. E aí, tiozão? Tá bom, cara, você já falou, velho. Preciso fazer a cintura, né? Isso mesmo, ó. Ecos de nevoa, mil. É um belo artefato, se me permite dizer. Mardura de atreus não, pomo de machado não. Ah, pomo do labirinto, né? Ah, não. Tá bom, cara. Dá pra melhorar alguma coisa, tio? Dá pra melhorar esse aqui, tecido de bruma. Vai ficar sete mais. Ah, o de pulso também dá pra melhorar. Interessante. E o de peitoral não, porque precisa de brazardente. Que bosta, né, mano? Bom, posso aprimorar esse ou esse. Os dois é igual? Os dois atributos iguais. Então, tanto faz qual que eu vou aprimorar. Vou aprimorar o da cintura. Vai ficar sete mais. Maravilha, garoto! Show de bola. Vamos equipar aqui o resto da nossa... Das coisinhas aqui, ó. Essa. Essa. E essa. Quase level 8, hein? Um pouquinho mais de exploração aqui. A gente vai passar pro level 8. Aí as Valkyrias não vai ter pra ninguém, velho. Isso tá forte demais. Que é isso, rapaz? Único 10. É, força, único, defesa. Nossa senhora, hein? 211, 162, 206, 99. Só recarga que tá um lixo. Mas beleza. Bom, então é isso. Fizemos aqui bastante coisa dessa área. Agora minha resistência a essa névoa aqui deve estar sensacional. Vou conseguir explorar muito de boa esse lugar. Vou voltar pra Midgard pra gente continuar então. Agora acho que não tem mais muito o que explorar. Fiz todos os favores pro Broxindri. Fizemos aqui esse reino. E... E é isso. Eu tô gravando toda a parte do... Do reino de Muspelha então. Então vou ver se eu volto lá pra ver se eu consigo finalizar aquele negócio. Bom, enfim. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Não esqueçam de curtir. Se inscrever no canal, deixar um comentário. E é nóis. Valeu pessoal, até a próxima. Falou! Tchau. Tchau, tchau.